Olá pessoal, bom dia! Hoje é dia 10 de janeiro de 2024, são 5 horas e 7 minutos, estamos aqui na Praia Vermelha, na Urca e o dia está amanhecendo, olha só, só vai aparecer daqui a pouco, ali no horizonte Escutaram o galo cantar? Tem um galo cantando aqui atrás Acordei cedo para compartilhar com vocês essa maravilha da natureza, aqui no Rio de Janeiro Maravilha, né? Olha o Pão de Açúcar ali, olha Passei por uma linha de pesca, ela atravessou aqui, eu atravessei na frente dela, né? Passei por uma linha de pesca, ela atravessou aqui, eu atravessei na frente dela, né? Passei por uma linha de pesca, ela atravessou aqui, tá? Passei por uma linha de pesca, ela atravessou aqui, eu atravessei na frente de as pontinhas, né? está fazendo 25 graus agora pela manhã são 5 horas e 16 minutos nós estamos a quatro quilômetros de copacabana 4.6 quilômetros de copacabana que fica nessa direção aqui ó dá pra lá aquela ilha aqui na nossa frente nessa daqui ó é a ilha da cotunduba e niterói fica nessa direção está apontando a câmera aqui atrás dessa lata tem o morro do pão de açúcar e a gente está contemplando essa maravilha olha o sol aparecendo ali lá no horizonte coisa linda né lindo demais e aí e aí e aí e aí e aí e aí coisa linda né minha gente bom dia é isso aí pessoal olha só que coisa linda 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 pra nós e aí e aí e aí nós saímos lá da praia vermelha agora vamos para praia da urca eu vou entrar aqui nessa primeira direita e aí e fazer uma breve caminhada pela mureta e aí 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 bom da praia vermelha a gente tá agora na mureta da urca lá no finalzinho é a praia da urca e aí do outro lado do outro lado botafogo e flamengo e aí e aí e aí é eu já tenho vários vídeos que né que eu já coloquei aqui da urca Inclusive desse local aqui Mas nunca é demais compartilhar O que é bonito Isso aqui é lindo demais Esse amanhecer Olha só que luminosidade Prédiozinho simpático Esse rosa Gosto muito da urca Muito, muito Eu dei um Google Para saber o endereço Do rei Roberto Carlos Ele mora nesse prédio aí Eu acho que é na cobertura É o que o Google diz Eu não tenho certeza Mas eu acho que é nesse prédio Que o Roberto Carlos mora Muitas pessoas já me perguntaram Quando eu faço vídeo da urca Coloca o prédio do Roberto Carlos Onde é que ele mora? Eu não sei Mas eu pesquisei agora E era nesse prédio branco Que eu vou mostrar de novo para vocês Ali é o Corcovado O Cristo Redentor Nesse prédio aqui Mas vamos continuar Na nossa caminhada Igrejinha bacana Simpaticíssima Essa igreja Agora são 5 horas e 36 minutos Desse dia 10 De janeiro de 2024 Está fazendo 26 graus Aqui no Rio de Janeiro Temperatura já está elevada Para o horário que é Ainda é muito cedo Está muito calor Então vamos localizar a gente ali Quer ver? Ali é o Iat Club Iat Club do Rio de Janeiro Essa extensão toda aqui É o Aterro do Flamengo Que nos leva ao centro da cidade Que é lá naquela Naquele final Lá onde tem aqueles prédios O aeroporto do O aeroporto Santos Dumont É aqui onde está apontado O meu dedo Ali é a escola naval Na ilha de Ville Gagnon Fica muito próximo Do aeroporto Santos Dumont E a ponte Rio Niterói A gente não consegue ver Ela fica lá no fundo Essa casa bonita Essa casa branca Espetáculo, né? Onde está? 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 Vamos lá. Então é isso, eu vou encerrando o vídeo por aqui, aqui da Praia da Urca agora, nesse dia 10 de janeiro de 2024, essa bela manhã aqui no Rio de Janeiro desce agora 6 horas e 10 minutos. Desejando a vocês um ótimo dia, a nós né? E que se você gostou se inscreva aí no canal, compartilhe o vídeo, dê aquele like que ajuda bastante, convide seus amigos, parentes e vizinhos a se inscreverem também, estamos crescendo hein pessoal? Olha só hein, chegamos a casa dos 6 bilhões, quem diria, que felicidade. Então é isso, um abraço para todos e nos vemos no próximo vídeo.